Essa é a minha casa E essa aqui é a minha Eu e o Zoom vamos ter 10 minutos pra proteger ela da melhor forma possível E no final nós vamos ver qual proteção é melhor Eu te desejo boa sorte, Zoom Tá valendo em 10 minutos, hein, rapaz Bora! Tá, cara, eu tô pensando o que eu posso fazer pra proteger a minha casa Lava, bedrock Mas eu acho que pra poder começar aqui Já que o Problems é uma pessoa que, né Que entende bastante de Minecraft Talvez ele faça um parkour na lava De barco na lava não seja uma ideia tão ruim assim, sabe? É verdade Vamos lá, então tudo isso aqui vai virar lava Bom, o que mais que a gente pode fazer? Tem que pegar uma parede de bedrock aqui, né Apesar da porta pra minha casa linda Tá bem aqui, mano Eu tenho que proteger minha casa de todos os lados, velho E é por isso que a primeira coisa que eu fazer É proteger ela pro gigantesco labirinto de bedrock, mano Desse jeito aqui, cara E a casa inteira A única passagem pra poder entrar vai tá aqui bem no campo, ó Perfeito Vamos começar a moldar o labirinto Só aumentar um pouquinho mais a lava aqui Não, pera Aqui também vai ficar impossível Se eu fizer um negócio desse também vai ficar impossível Quer dizer, às vezes não Então acredito eu Dá pra dar uma diminuída aqui Tá, ok Aqui, ó É uma passagemzinha tranquila, né Como vocês podem ver Dá um zoom aí Que é uma passagemzinha super tranquila isso aqui E depois de perder bastante tempo Fazendo todo o design do labirinto Tá, cara Basicamente esse daqui é o resultado, mano Já perdi três minutos fazendo isso aqui, velho Agora eu tenho que de fato É no labirinto, né Porque até agora você pode passar por aqui pulando E chegar na minha casa Então o que eu vou fazer vai ser muito simples Eu vou selecionar todo esse chão E eu vou dar o seguinte comando Para as paredes serem aumentadas Eu só esqueci desse ladinho aqui, né Certamente que sim E pronto Tá, ok Tá bem visível isso aqui Então tá claramente, tipo assim Ele consegue ver claramente Que tem uma passagem pra aqui, né Três passagens certinhas Eu não vou nem tentar Porque eu sou ruim nisso Mas o próprio vai conseguir, eu sei disso E agora pra finalizar Pro cara simplesmente, não sei lá, mano Cavar aqui por baixo E chegar no final do labirinto Eu vou deixar todo o chão da minha área Como o bedrock Só que aí que tá certo Eu acho que eu acabei Eu ainda não acabei não, mano Eu vou circular toda essa área também Com uma grande parede de obsidia Bom, aqui tem um monte de barca aqui Dá pra ele tentar um montão de vez E tá sinalizado por essa abinha aqui Vamos lá Qual que é o próximo desafio agora? Eu acho que o próximo desafio Dá pra gente poder fazer Como eu não entendo muito de comando Não dá pra fazer aquelas tipos de trap Porque tipo, se a pessoa pisa Ela morre Vamos num parkour normal, né? É o básico, é o básico, é o básico É, tá bom E o único jeito de passar por essa parede Vai ser uma entrada secreta, mano Que ele vai ter que encontrar por aqui, cara Só que essa entrada secreta Não vai ser no falado de uma porta não, mano Ah, agora eu entendi Vai ser na verdade No formato de um bloco diferente, velho Ele tem que notar Tem que uma falha aqui na parede, mano Então eu tô tentando aqui Achar blocos muito parecidos com obsidia, cara Talvez o concreto preto Cara, é legal Mas assim eles são bem diferentes Porque a obsidinha roxa Já sei, talvez a obsidinha chorona Ela brilha demais, velho Já sei, já sei Eu tenho uma ideia melhor Tenho uma ideia melhor Daí pra essa entrada falsa, mano Eu vou colocar aqui vários quadros Pra poder enganar ele, mano E ele pensar que, sei lá Tá aqui nos quadros A solução pro problema dele Mas não vai tá, cara Isso aqui vai ser só uma distração Pra ele tentar ficar batendo a cabeça aqui E passar Porque eu vou passar em secreta Mentiroso Tá, ok Agora o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em fazer certos buracos No qual, tipo assim Vamos lá A primeira casa Ela tá aqui Então pra você ter que pular aqui Nisso eu vou fazer um buraquinho aqui Certo? É evidente ali, ó Tá vendo? A segunda casa A gente pode fazer ela pra cá A terceira casa A gente vai fazer ela um pouco mais distante também E com isso eu fiquei montando Toda a trilha de como seria O parkour nessa Em cima da lava Perfeito, mano Toda a parte de baixo tá já coberta, cara Ele vai tá tão ocupado Batendo aqui a cabeça Em todos os quadros, mano O que eu acho que ele não vai fazer É olhar pra cima, cara Então a saída dele Vai tá bem aqui em cima, mano Exatamente um bloco de obsidian Que vai tá fora do lugar Tá vendo? Na verdade eu não vou colocar um bloco de obsidian Vou colocar um concreto preto Eu vou colocar um comandinho diferente Mas antes de explicar o bloco Deixa eu dar uma olhada O que o Zoom tá fazendo, velho É oficial, lançou o nosso maior projeto Eu tenho um segundo canal Onde eu tô dando aulas De diversas matérias diferentes, mano Português, matemática, história, geografia Tudo que vocês quiserem aprender Vai tá lá de uma forma divertida E fácil de aprender Todas as nossas aulas São revisadas e aprovadas Por pedagogos e professores E a gente te ensina de forma curta, rápido e fácil As matérias escolares com toda a turma Assim que terminar esse vídeo Clica aqui embaixo pra você acessar o link E continua assistindo Essa aqui é só pra atenção, Zoom Um marzinho de lava É, óbvio que é Não, não, não Não sou um barzinho de lava Não sou um barzinho de lava Mas você pode dar o Zoom fora daqui Vai, faz favor pra mim Rala, rala Rala, 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 rala Deixa o conteúdo desse bolo aqui rapidinho Não, não, não Não tem nada aí não Rala, rala, rala Rala, rala, rala Dá o Zoom fora daqui Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tô indo aqui, tô indo aqui Tô indo aqui, tô indo aqui Valeu Que é isso? Que foi? Como é que eu entro por aí? Ah, rapaz Só que eu não vou te falar Boa só Ah, não Vou ter que pegar um pulo gigante Olha o tamanho desse buru Ai, rapaz Durante o ponto de som Eu sei que ele pinte ali Uma parte de azul do Zoom Não sei se ele vai notar Ele tá me imitando Ele tá fazendo um labirinto Mas que porcaria, hein, seu Zoom Tudo bem, vai Deixa eu falar Mané Só que eu tenho um problema com isso, mano Tá vendo o bloco preto ali, cara? Eu vou fazer a pessoa Ganhar o efeito de alivitação Se ela estiver olhando pro bloco, mano Perfeito Mas você sempre está assim Ela olhou pro bloco Começou a flutuar Desolhou pro bloco Parou, mano Olha que loucura, velho Olha que legal Então ela vai ter que ficar, mano Mantendo o olhar pro bloco 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 Ela atravessar isso aqui Com muita e muita calma, cara Ela pode olhar pra outro lugar E descer Só que o caso Ela vai descer aqui e vai morrer, né? Inclusive, eu não quero que ela desça aqui No topo do labirinto, né? Então o que eu fazer, mano? Fechar isso aqui tudo, mano Fechar aqui uma entradinha Pro cara conseguir descer aqui Pro labirinto, né? O Zoom Ainda mais que eu dei a dica De ele ser um bloco preto, né? Eu posso trocar esse bloco aqui Um bloco de obsidia Como vocês vão notar Deixa eu só deixar o comando de bloco aqui O efeito vai ser o mesmo, ó Vai funcionar, cara Ele perceber que tem um bloco diferente, mano Ele já vai conseguir atravessar essa parte Falta 3 minutos, hein, Zoom? Melhor você correr, cara Eu acho que por agora Nada melhor do que eu fazer Um caminho No qual vai levar direto pra ele Vai ser a saída do labirinto Na saída do labirinto Eu tô pensando em colocar Algumas dificuldades Tipo, algumas barreiras Pra ele poder subir, etc Coisas que é invisível Coisas invisíveis E o jeito que você vai atravessar essa aqui, cara É muito simples, mano Vai ser com a areia Só que você não vai poder simplesmente Chegar aqui Colocar um monte de areia E sair atravessando, cara Óbvio que não Porque a grande diferença é que aqui Vai ter o Void Mas fazendo assim, mano Desse jeito, cara Parcou com a areia Pra conseguir subir Claro, o jeito é que ele tá podendo Muito roubar, né, velho? Tá podendo vir pra cá E colocar bloco, mano E eu não vou deixar isso acontecer Aham Sim É... Que que é isso aqui, hein? Que que é isso aqui, hein? Tá, pra impedir o engraçadinho De vir aqui roubar Pelo meu labirinto Eu coloquei aqui Então, se eu não tiver de rock Quero ver ele passar Eu peguei a ideia dos quadros dele E vou colocar o vovadeir, né? A gente tem que... Tem que pegar as ideias boas aí Do pessoal, né? Cara, com certeza Esses quadros vão dar uma confundida nele, né? Tá, deixa eu ver se tá faltando Mais alguma área com quadros aqui Perfeito Acredito eu que ele não vai passar Por esse... Por essa brincadeirinha aqui Que eu fiz, né? Então, pra garantir que ele não roube Eu simplesmente coloquei um comando, cara Aqui pra informar tudo que eu colocar aqui Em ar, velho Só se eu colocar aqui Que funciona, mano E depois de consertar Mais alguns detalhezinhos, mano Finalmente tá pronto Eu quero ver se o zoom vai conseguir Agora que nós dois terminamos as casas Zoom Vamos ver qual que é a mais segura Pelo tempo Vamos ver quanto tempo eu vou demorar Pra invadir a sua E quanto tempo você demora Pra invadir a minha Posso começar? Porque, tipo assim Seu tempo é infinito, né? Você não vai conseguir invadir, não É, veremos, né, Zoom Já vi que tem um impacto Aqui, eu vou pegar tudo Pode pegar Não, fica à vontade Fica à vontade Eu vou ficar dando um zoom aqui De cima, aqui Vem de gol Você vê, né É um barco na lava normal Você, qualquer profissional Faria isso aqui, né Ah, tem barreiras Óbvio, óbvio, óbvio Pois é Mas você tá cronometrando o tempo aí? Porque pra mim já tá dando um minuto Pô, eu comecei agora Eu tô vendo que tem um negócio diferente Não, olha só Tá bom, tá bom, tá bom Ah, o que o espaço vazio? Entendi, não Tudo bem Ó, passou pela primeira fase Passou, não Faz, parabéns Parabéns Você fez brincadeirinha aqui na segunda, hein, Zoom Ah, não sei Dá uma olhada aí em volta É, eu tô vendo que o teto aqui tá furado, né Furaram o teto ali, né Ah, furaram o teto Não sei pra quê, mas furaram É, eu acho por quê Furaram o teto Acho que o orçamento tava baixo O orçamento tava baixo? Isso, aí não preencheu tudo Pô, rapaz, você não pode usar a barca aqui, não Por que não? Por que não, hein Ah, não? É, não pode, não Ladrão Ah, acho que eu tô entendendo Eu fiz isso pra você porque eu sou um cara que, assim Eu não preciso de cidade de roubo, entendeu Aham, aham Mas aí eu nem sabia, Zô Aquilo tá tranquilo pra mim, entendeu É O que mais, Zô? Não vale se a gente derrubar, não Não, não, que isso, que isso Só tô dando um zoom aqui de boa Sou inocente Eu não tô fazendo nada demais E agora? Aí você se vira E agora? Acabou o bloco, Zô Você se vira aí, pô Mas que é o suficiente, ó Aí, garoto Boa, boa, boa Bom, passou pela segunda fase Agora eu tô no labirinto Agora você dá no labirinto Ó, não tem nada demais esse labirinto, tá bom São só uns quadros aí, mas, pô Acho que você vai se dar bem Essa entrada aqui realmente não funciona, tá É, deveria explorar mais os cantos Ô, rapaz, você tá quebrando os quadros aí? Ué, não pode não? Ah, pode, pode Vai, vai, vai Eu, eu, pode Tá liberado, tá liberado Ué Realmente você fez um labirinto longo, Zô Que que é isso aqui, cara? É, não, não Que labirinto longo, rapaz? Isso aí é fichinha, isso aí é fichinha Isso aí tem nada no treinamento de astronauta, né? Todo mundo faz um desse aí pra ver astronauta Você botou uma barreira aqui O que é isso aqui? Tá quase chegando no caminho Olha só aí Vou botar outra barreira aqui O que que é isso aqui? Pum, tô lascado Calma, rapaz, calma Não confunda, não confunda Ó, lembra, lembra de se guiar Pra onde você já quebrou os quadros, isso Aê, cheguei na casa do Zoom Pô, não Você entra aí, entra aí Não, você não entrou não Ué, rapaz, que que é isso aí? Ué Falta entrar por aqui, ó Ó, que é isso aqui? Eu não tô preso Vai lá, problemão, vai É só você entrar Aê, entrei, 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 entrei Você demorou quanto tempo? Quatro minutos Quê? Ah, não Quatro minutos Não era infinito? Eu não entendi Mas agora é só uma vez Talvez você faça mais rápido com a minha Eu não sei Eu não tô muito confiante, não Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Eu confesso que não deu tempo de eu dar uma embelezada nenhuma, não Mas boa sorte, cara Ah, parco de areia Começou seu tempo Não, parco de areia Você sabe que eu sou horrível nisso Tá, calma Parco de areia Nossa Parco de areia Cara, não é por... Não Não é por... Não é por... Não, isso aqui é por cima Por cima, por cima É por cima Ah, é por cima Por cima, você acaba Você não vai ter que ir por baixo, não Relaxa Que? Ah! Não, pera aí O que é isso? Ué, é por cima O comando não tá funcionando, não O que é isso? É, o Zoom Oi? O que é que era vai ter acontecido? Isso aqui tá... Porra, ficou meu comando Claro, o jeito é que ele tá podendo muito roubar, né, velho? Tá podendo vir pra cá e colocar bloco, mano E eu não vou deixar isso acontecer Tem nada de culpa nisso aí, não Tá, pera aí Deixa eu dar uma explorada na ambientação Tá bom, velho Ele conseguiu passar na primeira fase Ah, cara Pera aí Tá, cara Agora vamos lá, né Isso foi o que foi Agora você tenta passar aí, rapaz Passaram fase 2 Faz 2 agora, hein, Zoom Vai lá, boa sorte Tática dos quadros Tática dos quadros Isso aqui é clássico Isso aqui é clássico O que você tem que fazer? Você tá quebrando tudo Ah, se eu tiver quebrando o quadro de boba aqui Eu vou ficar meio triste Bom, você tem que entrar nessa caixa de homicídios Já te dou essa ideia Eu vou quebrar todos os quadros aqui Porque com certeza tem alguma coisa aqui Pera aí, se não tiver Eu tiver perdendo tempo Ô, Provens Foi? Por que que eu voei do nada aqui? Olha como é que você tá falando, Zoom Nada a ver isso aí Problems Eu devitei de novo Tô tentando, Zoom Pera aí O que que tem negócio aí em cima? Tá tentando voar Não, mas eu tô voando Eu tô voando Calma aí, calma aí Eu gostei desse aqui Como é que eu fiz isso aqui? Eu tenho quebrar quadro pra poder funcionar? Esse aqui é o meu É o meu mais legal, Zoom Boa sorte, rapaz Não tinha nada nos quadros Informa Numa informação nos quadros importante, não Acho que não, Zoom Ah, tá Menos não Tá O que que eu faço pra voar? Não entendi Onde que eu pisei? Eu não faço ideia de que ela fez isso Eu não sei, eu não sei Pera, eu voei de... Cara, não é possível Ele tá incomodado Ele não tá entendendo Cara, eu precisei desvendar como é que funciona isso aqui Mas como? Tá Cara, eu não sei Eu não faço ideia de que Me dá uma dica aí Eu tenho que pensar A solução do pano Se você voar, Zoom Você passa Você sai voando e passa Eu acho que é a ideia, né Tá, mas como é que eu vou? Bom, aí você já quer demais Aí é a solução, né Pera, pera Ó, de novo Calma Você tá aprendendo, você tá aprendendo Repete, tenta repetir aí O espaço aí Caraca, cara Como é que eu vou? Repetiu o que você fez da última vez aí, Zoom Eu não tô vendo Eu não tô vendo nada Eu não consigo dar o Zoom É Promise Como é que eu voei de novo, cara? Ele tá muito incomodado Foi aqui Foi nesse bloco Foi nesse bloco Ah Agora eu saquei Ah Tá entendendo, Zoom? Ê, ô Ê Calma aí que tá bugado Tá, já tá, tá Esse bloco aqui Já entendi Tá entendeu, Zoom? Que é um bloco diferente Aham Vai lá Mas eu não entendi Por que que eu não chego perto daqui Eu morro? Eu paro de voar, hein? Atravessa, rapaz Atravessa Calma Ô, Prova Ai Boa, Zoom, parabéns Tá na última fase agora Ah, não, não Não é possível Não é possível Caramba, vai pegar a gente aqui Da água falsa Na moral Na moral Na moral A última fase é muito simples Um labirinto tinha aqui pra vocês, Zoom Só que o seu labirinto foi muito fácil, né? Eu fiz um difícil, de fato Aí você achou a entrada Você achou a entrada A partir daqui que é o terror, entendeu? Cadê a gente perto? Cadê a gente ver Acho que você vai ficar aqui pra sempre, Zoom Ah, cara Eu achei Eu achei Tá, calma Eu já sei onde eu conto Essa aqui é a casa Você só não foi pro lado certo Prova Você tá confuso Eu tô confuso Tem quadro em todo lugar agora, Prova Talvez, Zoom Só talvez você esteja esse tempo todo Num caminho que não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Isso é possível Ah, já te ajudei demais, Zoom Já te ajudei demais Cadê? Mano, cadê a saída, velho? Ô, Prova Eu não acho a saída Eu não acho a saída, Prova Eu não sei mais onde é que tá saída, Zoom Eu me perdi também Voltou pro começo Parabéns, Zoom Essa labirinto tá facinho Tá coisa... Meu Deus do céu Tá, tô aceitado Tá, tô aceitado Ô, meu Deus do céu O Zoom achou Eu não acredito Chegou na minha casa, beleza, Zoom Dois minutos Três Oito Oito Você foi bem, vai Ah, tá, 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 tá É que a parte da levitação realmente ali Me pegou desprevenido Pois é, mano Esse truque foi muito bom Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam 10 horas de Minecraft Capãozinha e horas de robótis Em 18 Um desafio diferente pra vocês Se inscreva aqui no canal Da própria desculpa Que é aulas incríveis Então é isso, gente Tchau